Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não rebate a minha alma como leão despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, e se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para juízo que me ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se aos justos, pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins, o meu escudo é Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já fará. Ele preparou armas mortais, pois porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o seu grande amigo, seu irmão em Cristo, Jesus, Lanterlins, que neste salmo número 7 é um salmo poderoso, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira. É um salmo poderoso que pode trazer mudanças na sua vida. Nós precisamos em momentos difíceis, em momentos que estamos passando momentos de aflições. Precisamos orar, pedir a Deus para nos proteger. Ele já nos protege de todo o mal, de tudo o que está acontecendo no mundo, de todos os problemas. O Senhor nosso Deus já nos protege, mas não custa nada nós dobrarmos os nossos joelhos. É o que nós precisamos fazer em nossos tempos, dobrarmos os nossos joelhos, clamar ao Senhor, pedir as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar em contato com Deus, precisamos estar diante da presença de Deus, para que Deus possa nos abençoar cada dia mais e mais. Este salmo número 7 é um salmo de livramento, é um salmo de bênçãos na sua vida. É um salmo que, quando você ora, você pede a Deus e Deus, você pede para que Deus possa acalmar a sua mente, para você viver tranquilo, aquietar o seu coração. Quando você estiver passando por um momento difícil, momento de lutas e momento de provações, o qual nós estamos passando já. E o que precisa você fazer é pedir ajuda ao Senhor nosso Deus. É um apoio espiritual que nós precisamos, para que Deus esteja sempre conosco. A presença de Deus, a presença do Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, no qual nos protege, nos dá vida, nos... E aquieta a nossa alma, nosso coração, nós estamos passando por problemas. Nós estamos em um mundo turbulento, nós estamos passando por problemas muito difíceis, no qual vemos as notícias, ficamos tristes, nos abatemos e não sabemos a quem recorrer. Estamos perdidos, não sabemos qual motivo de tudo isso estar acontecendo, não sabemos como vamos nos defender. Nós precisamos sim, e nós sabemos que o único que pode nos dar a bênção, nos ajudar, nos proteger, é o próprio Deus que cuida todos os momentos de todos nós. A cada momento, este salmo que praticamente acabamos orando. Às vezes, precisamos orar várias vezes para que a bênção venha, porque a palavra que nós buscamos e entregamos a Deus, o Senhor, Ele ouve os nossos pedidos, o nosso clamor. Quando você quiser acalmar a sua mente, ora este salmo, busque a Deus. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, Deus nos diz isso, aquietai o seu coração, quando estiver passando por momentos difíceis. Deus está contigo, meu amado irmão, minha amada irmã. O salmo 91 também nos diz que o Senhor, Ele nos protege no salmo 10, no salmo 91, versículo 10. Nos diz que, para todos nós, aquietarmos o nosso coração, porque Ele nos diz, nenhum mal te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus, nesses momentos de aflição, momentos de tantas dificuldades. O mundo precisa dobrar o seu joelho já perante a presença de Deus. Nós precisamos buscar a Deus, porque as coisas estão realmente difíceis, e nós precisamos estar na presença de Deus, para que Deus proteja as nossas vidas. Temos que ter palavras em nossas bocas, palavras impactantes, palavras de fé, para que nós possamos buscar a Deus. Por isso, preparamos para vocês, meu amado irmão, meu amado irmão, todos os dias, nas nossas programações, palavras impactantes, palavras que impactam a sua vida, para você buscar a Deus, palavras que possam abençoar você, tua casa, tua família, e você seja inspirado em seu coração a ter paz com Deus. É importante, o mais importante da vida é buscarmos a Deus, quanto mais buscamos a Deus, mais riquezas descobrimos, e mais fortalecidos e encorajados estamos na fé. O que move a nossa vida neste mundo são as palavras que o Senhor nosso Deus nos dá. Muitos vivem em função de uma carreira, de um sonho, de uma fama, mas nesses momentos, quantas pessoas estudadas estão até sem empregos, né? Muitas pessoas pensavam em ajuntar, ser ricos, ou seja, trabalhar para que a sua vida seja uma vida próspera, uma vida diária, moldando suas vontades, o seu caráter, mas sabemos disso em muitas coisas que aconteceu, mas, meu amado irmão, não aconteceu, um dia acontecerá, porque Deus está contigo. Mas você precisa viver no momento agora que nós estamos passando, essas dificuldades, esses momentos de tristeza, esses momentos no qual precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos viver pela fé, e viver pela fé, ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. Sem Deus, não há vida, não existimos, não temos vida. Deus nos dá vida, nos formou, nos criou, nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa do Senhor. A Bíblia dá a opção de vida que é totalmente ao contrário do mundão. Então, você está no mundo, você está com a sua visão ruim, você está quase cego, não sabe o que fazer, porque o mundo te cega. Mas oferecer incentivos de autoconfiança, dependência de recursos materiais, apegos, garantias humanas, isso não, mas se a sua vida depender das coisas de pessoas, ou até de coisas mundanas mesmo, ou mesmo da tua força, da tua inteligência, da tua saúde. E mais cedo ou mais tarde, você poderá se ver sem tudo isso. Aquela palavra que no qual as pessoas dizem, quantos herdeiros, milionários, bilionários, trilionários, que não sei se tem no Brasil, mas bilionários sei que tem, mas o que acontece? Você junta, junta, junta a herança para os filhos brigarem quando você morrer. Quando você morrer, vai brigar os filhos para essa herança, é a única coisa que serve. A herança, na realidade, só serve para isso. Mas você não move sua mão para ajudar um próximo. Ontem mesmo eu estava meditando essas televisões. Meu Deus do céu, tantos canais de televisões que não dá uma hora para um programa evangélico para falar a palavra de Deus. Os programas que tem na televisão são programas de punição de dinheiro. O povo está ferrado, sem dinheiro, sem comida, sem emprego. E os pastores da televisão só pedem dinheiro. Não dê dinheiro, gente, não dê. Então, meu amado irmão, nós estamos vivendo momentos de dificuldades, momentos difíceis em nossas vidas e não conseguimos, porque as televisões, esses homens dizem que são homens de Deus, homens de... Mas cadê o espaço, gente? Põe um pastor um dia, ou num sábado, num domingo, põe dois programas evangélicos na televisão. Para falar da palavra de Deus, é o que o mundo precisa. O mundo precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus nesse momento, para que Deus nos livre desse maldito vírus que está levando... Ontem levou mais de 3 mil pessoas a óbito. Imagina, gente, onde nós estamos. Meu Deus do céu, as coisas estão feias. E os homens só jogando músicas, baladas, shows, muitos de notícias, só notícias... Profetas do caos, trazendo só notícias ruins, coisas... Meu Deus do céu, onde nós chegamos, né? Profecias, Mateus 24, tudo nos diz aí, livro de Lucas, Marcos, todos falam das profecias que iriam acontecer no fim dos tempos. Nós estamos vivendo os finais dos tempos, os finais dos fins dos tempos, né? Os finais. Não se assuste se as coisas acontecerem. As estruturas dos céus serão abaladas, a palavra de Deus diz. Se você ver sinais prodígios, cuidado, cuidado, que o anticristo, o inimigo de Deus, vai vir para querer enganar vocês. Programação passada, eu perguntei, Meu Deus, quando vai acabar esse Covid? Perguntei para você, que está ouvindo, quando vai acabar esse Covid? Sabe quando vai acabar? O Covid vai acabar no tempo, na medida, no tempo em que você todo dia dobrar os seus joelhos, mediante a presença de Deus. Aí Deus vai ter um clamor, o teu clamor vai mover o coração de Deus, e Deus vai exterminar esse vírus. Sim, porque, que importa para Deus, é a felicidade do povo. Mas o povo está terrível, meu Deus, nós estávamos, não sei como é que está agora, se está abalada a fé, muitos jovens estão nem aí, né? O que está acontecendo. Mas, o tempo que vai durar o Covid é o tempo dos seus joelhos no chão. É, você clamar, se revestir de saco e cinza, como faziam os antigos, os hebreus, o povo de Deus, fazia assim. Quando Deus punia uma nação, porque mereciam ser punidos, e punia a nação, eles, a nação toda, dobravam os joelhos, se revestiam de saco e cinza, os profetas, os homens de Deus, tudo se revestiam, ficavam, eram semanas de joelho, orando, às vezes nem comia, porque, aí Deus ouvia a oração deles, Deus tinha misericórdia deles, e sarava a nação. Mas, Deus nos diz o que fazer, é a mesma coisa, a segunda crônica, 7 e 14, o povo precisa dobrar o joelho, quando vai acabar esse Covid, o maldito do inferno? Quando? Eu te pergunto, meu amado irmão, eu te pergunto, minha amada irmã, quando vai acabar? Você sabe? Não, eu também não sei, mas Deus sabe, mas, eu calculo, que, será, o tempo em que seu joelho ficar dobrado no chão, e você clamar a Deus, se revestir de saco e cinza, um tempo, dois tempos, e a metade de um tempo, provavelmente, será de um tempo, dois tempos, e a metade de um tempo, quem tem, inteligência, que calcule o tempo que será, é o tempo dos seus joelhos dobrados no chão, eu falo isso aí, com certeza, temos a vacina, vai eliminar, mas, pegou uma fase ruim agora, meu Deus do céu, não saiam gente, não saiam para a rua, tem que ficar em lockdown, tem que ficar sem comida, tem que ficar, meu Deus, não tem, é um caos, não tem como você ficar em casa, você precisa correr, precisa ter comida, governo não ajuda, não tem como, meu Deus do céu, o que vamos fazer, e aí, o que nós vamos fazer, precisamos buscar a comida, para os nossos filhos, precisamos trabalhar, precisamos viver, como que vai fazer, como que vai fazer, meu Deus, o que nós podemos fazer, mesmo você, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, mesmo você, saindo para o seu trabalho, usa duas máscaras, se protege, usa EPI, faz qualquer coisa, mas tem que, nós temos que trabalhar, não podemos ficar, de braços cruzados, mais precisamos ficar, de joelhos dobrados, isso precisamos, é claro que, todas as, aptidões, são importantes, e podem nos impulsionar, avançar, e conquistar, muitas coisas, mesmo em tempos, de pandemia, muitas coisas, na vida, nós podemos conquistar, mesmo nesses, nesses tempos difíceis, nos precavendo, tomando cuidado, máscaras, álcool gel, EPI, o que você puder fazer, lavar as mãos, deixar a roupa fora, essas coisas todas, que você tem que se proteger, porque, outra hora, nós ouvimos falar de Covid, aí veio a primeira onda, segunda onda, já falaram até em terceira onda, aí depois vem as cepas, que falam, falaram das cepas, agora chegou, a cepa de, 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 Manaus, é, do Estado Britânico, Estados Unidos, África, por aí vai indo, Santa Catarina, e outro, São Paulo, por aí vai indo, ai meu Deus do céu, é tanta coisa, tanta complicação, meu Deus, nas nossas vidas, que nós não sabemos, nem por onde vai, mas, nós precisamos fazer o que, esses negócios, penigosos, é, muitos não acreditaram, mas agora voltaram a acreditar, entendeu, então, para a glória de Deus, Deus, ele inspirou pessoas, deu sabedoria, o cientista, para criar a vacina, que já ajuda, meu Deus do céu, e que venha a cura, que venha a cura, e nos afasta, e nos livre, de todo mal, mas se um dia, lhe faltarem, todas estas coisas, no qual eu falei, que você precisa, recriar, você precisa inventar, é, você precisa ser, uma pessoa, que tem criatividade, dentro de você, e criar as coisas, recriar, você, vê uma pessoa, você que tem o comércio, né, quantas pessoas quebraram, meu Deus, é emprego, gente, é emprego que ficou sem, mas para a glória de Deus, espero que, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo se restabeleça, o povo volte, a, volte a ser feliz, né, com Deus, gente, precisamos de Deus, se nós não tivermos, a presença de Deus, na nossa vida, se a nossa nação, não dobrar, os nossos joelhos, em, na presença, do Senhor, nosso Deus, na presença, do Senhor Jesus Cristo, e também, na presença, do Espírito Santo, nós não vamos ser felizes, não adianta você, fora de Deus, você não tem felicidade, é felicidade enganosa, nós precisamos, inventar, conquistar, precisamos fazer coisas novas, recriar-nos, para que nós possamos, enfrentar o mundo, porque o mundo será outro, veja bem, meu amado irmão, estamos passando momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de dificuldades, momentos até de faltar as coisas, nas nossas casas, momentos de não termos dinheiro, para comprar nada, momentos difíceis, Deus cuida da gente, como cuidou daquele povo, no deserto, mas, com certeza, o Senhor voltará, Ele está voltando, o Senhor Jesus Cristo, está voltando, para resgatar a sua igreja, o seu povo, levar para o céu, todos que, ao aceitarem, como o Senhor e Salvador, da sua vida, se arrependeram, dos seus pecados, o Senhor Jesus Cristo, está voltando, meu amado irmão, meu amado irmão, meu amado irmão, veja o exemplo, de Jó, pega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, leia o livro de Jó, entenda o que Jó passou, em sua vida, Deus restabeleceu, tudo em dobro, para ele, o que ele fará, manter firme, na vida, é somente Deus, mas, você precisa crer, você precisa crer nele, você precisará crer em Deus, e em todas as suas forças, com todas as suas forças, também, meu amado irmão, o justo viverá pela fé, parecem, em diversas passagens, assim como Romanos 1,17, Gálatas 3,11, e Abacuque 2,4, na referência, que é feita, a distinção nítida, entre o modo de viver, e também, da pessoa, que prospera, o justo, você, precisa ser justo, eu sei que é difícil, a gente conseguir a justiça, mas, temos, o Senhor, de ser de santo, assim como eu sou, mas, meu amado irmão, eu sei que nós somos pecadores, somos falhos, mas, Deus nos dá, a santidade, para buscarmos, a santidade, eis que a sua alma, está orgulhosa, a sua alma, não é reta nele, mas, o justo, viverá pela fé, o justo, viverá pela sua fé, Abacuque 2,4, muita, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos traz, traz momentos de paz, momentos de esperança, às vezes, você está triste, às vezes, você está triste, abatido, por que te abates, ó minha alma, por que te perturbas, dentro de mim, espera em Deus, espera em Deus, e ainda o louvarei, mediante a sua face, temos que buscar, a face do Senhor, a fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece, que o chão, fugiu de debaixo, dos seus pés, a fé, em nosso Deus, em Jesus Cristo, e no Espírito Santo, nos sustenta, mesmo quando as forças, se esvai, e quando estamos fracos, na escuridão, limitar da visão, decidimos viver pela fé, teremos felicidades, enquanto vivermos pela fé, aconteça o que acontecer, não, não ficaremos abalados, pelos motivos, o qual poderão acontecer, meu Deus, além de, tudo o exemplo, mais que Jó passou, alguém que viveu, os sofrimentos, vidas, que ele, mesmo se você ler o livro, meu Deus do céu, você ler o livro de Jó, você vai falar, caramba, o homem é forte mesmo, ele era, um homem impulsionado, pela fé, Jó perdeu recursos, bens conquistados, ao longo dos anos, de trabalho, perdeu empregados, e todos, é o que o momento, nós praticamente somos, estamos passando, as mesmas condições, as mesmas coisas, que Jó passou, todos os seus filhos, num único dia, morreram, além de todo esse sofrimento, ele também perdeu, sua saúde, está em Jó, 1, 2, e se tudo isso, fosse a razão, da vida de Jó, só lhe restaria, amaldiçoar, até a Deus, que muitos fazem, né, xingam, blasfemam, murmuram, e morrer, é isso que ele tinha que fazer, péssimo conselho, dado até, pela mulher de Jó, lembra, Jó 2, 9, mas este homem, sofredor, Jó, não pecou, contra Deus, ele cria, que o seu Redentor, a fé dele, tudo que ele acreditava, aqui, o seu Redentor, o Deus, Deus vive, vive, e, tinha uma comunicação com Deus, uma convicção, orava, buscava Deus, a esperança, era um homem justo, a esperança futura, de que o Senhor, triunfará, sobre a terra, e se Jó, tivesse, retrocido, no fim, Deus, não se agradaria, dele, e ele, não seria, conhecido, do Senhor, ele, não, seria, uma pessoa, assim, que Deus, o falaria, até bem dele, né, mas, pessoalmente, Deus, não se agradaria, dele, Deus, meu amado irmão, ele, ama você, soldado, lutador, a sua fé, impulsiona o coração, de Deus, vai em frente, não desista, siga, para o ovo, da soberana, vocação, em Cristo, Jesus, Deus, se agrada, de você, seja, valente, não pare, no caminho, não olhe para trás, mas, siga em frente, está difícil, não só para você, para todo mundo, está difícil, mas, vamos em frente, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos em frente, a luta é grande, a batalha é grande, o exército que se encontra em nossa frente, são milhões, milhões e milhões, mas, os anjos do Senhor, acampam ao nosso redor, estão conosco, e são, muito mais numerosos, do que esse exércitozinho, que você está vendo à sua frente, o mar vermelho, se fechou na sua frente, o mar se fechou, a tempestade veio, Jesus está no barco, não temas, a tempestade, tudo o que pode acontecer, o mar se fechou, a mão de Deus, vai abrir o mar, para você, está difícil, não tem como conseguir as coisas, dobre os seus joelhos, busque a Deus, porque Deus vai, preparar, o caminho, para que você consiga as coisas, vai abrir as portas, para você, são palavras de vida, não desista da fé, da verdadeira fé, no Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, mesmo que pareça, estar perdendo tudo, está como Jó, perdeu tudo, mas, que, preciso, da sua vida, você, perdeu tudo, o que você achava, que você precisava, que era precioso, na sua casa, na sua vida, faça de Deus, o seu maior tesouro, encontre nele, a sua força, a sua fonte de fé, a sua esperança, o motivo, para você, continuar vivo, e tenha esperança, porque Deus, está com você, porque, eu sei, que o meu Redentor, vive, e por fim, se levantará, sobre a terra, a palavra de Jó, foi Jó, que falou isso, eu sei, que o meu Redentor, o meu Deus, o Deus poderoso, vive, e por fim, se levantará, sobre a terra, e sarará a terra, curará a terra, salvará os povos, o povo, que está no hospital, sofrendo, meu Deus, entre com tua providência, Senhor, sarando, curando, dando vitória, meu Deus, não temas, porque Deus é contigo, porque eu sei, que o meu Redentor, vive, palavra de Jó, viver pela fé, pode exigir, que renunciemos, outros modos de vida, do mundão, que não são baseados, na confiança em Cristo, Jesus, nosso Senhor, e nosso Salvador, acreditar, nas garantias, desse mundo, é triste, não acredita, no mundo, o mundo, não te engana, palavras, que transmitem, falsidade, sensação, de segurança, o mundo, diz isso, mas é tudo falso, só lhe causará, frustração, no final, e até, é a força, que lhe impulsiona, a prosseguir, é a força, que Deus te dá, a fé, a fé, é a força, que lhe impulsiona, e que, lhe impulsiona, a prosseguir, mesmo quando, tudo parece, desmoronar, está tudo acabado, minhas esperanças, acabou, não, parem com isso, creia, acredite, que Deus está contigo, apesar da diversidade, de todo momento, que você está passando, momento no qual você, fala, eu como estou sofrendo, meu Deus, apesar de tudo isso, da diversidade, que você, está enfrentando, ou que até, que você poderá enfrentar, creia, que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, e ele está vivo, ele morreu, sim, morreu na cruz do Calvário, por nós, pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, salvar as nossas vidas, escrever o nosso nome, no livro da vida, curar todas as nossas enfermidades, exterminar esse maldito vírus, o Senhor Jesus Cristo, ele está vivo, ele está vivo, ele voltará, para buscar o seu povo, povo, nós precisamos estar, em oração, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo, que lhe ajuda, nas aflições, e sustenta, a sua fé, glórias, sejam dadas, ao santo nome, do nosso Deus, Deus maravilhoso, ó Senhor, como Tu és, maravilhoso, precioso Senhor, sara a nossa terra, meu Deus, precisamos pedir a Deus, ó Senhor, tem de misericórdia, do nosso povo, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, tem de misericórdia, do mundo, porque, outrora, o mundo, vai dobrar os joelhos, mediante a presença, do Senhor Jesus Cristo, mediante a presença, de Deus, e do Espírito Santo, do mundo, o mundo, que outrora, jaz no maligno, ele vai dobrar os joelhos, na presença, de Deus, todos nós, estamos a mercê, do Senhor nosso Deus, que glória, que maravilha, que bênção, nas nossas vidas, nós temos, um Deus poderoso, só temos, um Deus poderoso, é, o Senhor, nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus verdadeiro, de tantos profetas, de tantos homens, de Deus, Moisés, Josué, José, Davi, e tantos outros, né, poderíamos falar, milhares aqui, homens, de fé, homens, dobraram os seus joelhos, mediante a presença, de Deus, e nós, nossos tempos, meu amado irmão, como estão, os nossos, homens de Deus, o que que estão fazendo, será que estão, se dobrando, se revestindo, de saco de cinza, dobrando, jejuando, dobrando os seus joelhos, acreditando, porque Deus é Espírito, importa que seus adoradores, o adorem, e é Espírito de verdade, será que o mundo, está dobrando os joelhos, mediante a presença de Deus, mediante o sofrimento, que nós estamos passando, será que o mundo, está dobrando os joelhos, eu faço uma pergunta, sempre estou fazendo, nos programas, eu vou falar para você, quanto tempo, durará o Covid, vou falar, porque eu tenho fé, em meu Deus, eu acredito sim, na palavra de Deus, eu acredito, que Deus tem todo o poder, para exterminar já, com o sopro, da sua boca, esse maldito vírus, essa peste do inferno, que está repreendida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que está levando, pessoas a óbitos, mas não vai levar, em nome do Senhor Jesus Cristo, proteja-se, meu amado irmão, o Senhor diz, quando Ele voltará, que um raio, vem do oriente, ao ocidente, me imagino, o que eu estou falando, para você, Ele diz em sua palavra, que o raio, virá do oriente, até o ocidente, assim será a vinda, do filho do homem, não é verdade, mas o Senhor diz, também, nas perseguições, se você está na Judéia, não suba aos montes, fuja, para outro lugar, é a palavra de Deus, que diz, fuja para outro lugar, então, o que você tem que fazer, para se proteger, fuja, meu amado irmão, fuja, então, eu digo para você, quando vai acabar, fuja do Covid, como? Se protegendo, máscaras, duas máscaras, se possível, EPI, álcool gel, daqui a pouco, nós estaremos usando roupa de astronauta, viu? Tomem cuidado, se não, se não tiver isolamento social, look down, a gente emagreceu um pouco com fome, não vai resolver isso, mas podemos até ficar com fome, mas não vamos morrer, porque o Senhor, nosso Deus, preparará o nosso alimento, assim como preparou, o povo no deserto, o que precisamos fazer? Dobrar os joelhos, e quando vai acabar esse Covid, a pergunta que eu faço, será que levará um tempo? dois tempos, e a metade de um tempo, são palavras proféticas da Bíblia, eu não estou falando de mim, estou falando de palavras proféticas da Bíblia, será um tempo, dois tempos, ou a metade de um tempo? Ou, hoje já tem que ter me veio outro sinal, assim, pedindo, ó Deus, dá-me entendimento, quando vai acabar? Até, o tempo, que o povo dobrar os joelhos, você precisa dobrar os joelhos, todo dia, mesmo acabando, você vai ter que continuar, colocando os seus joelhos, em oração, na presença de Deus, é assim que Deus vai terminar esse vírus, quando o povo se tocar, se toca, igual falávamos antigamente, se toca, quando o povo se tocar, que precisamos do Senhor, assim como aconteceu com Jó, Jó passou o que nós estamos passando, mas, Deus era com ele, e Deus é conosco, precisamos acreditar, precisamos confiar, precisamos ter a fé em Deus, não podemos brincar, nesse momento de, aflição, o anjo da morte, está passando aí fora, os umbrais da porta, foram, foram, foram aspergidos, com o sangue do Cordeiro, nos tempos de Moisés, e hoje, o sangue de Jesus Cristo, habita em nós, ele é poderoso, ele tem, todo o poder, de exterminar esse maldito vírus, é o sangue de Jesus Cristo, ao medida que nós o aceitamos, como o Senhor e Salvador, na nossa vida, ele nos protege, nos dá força, nos faz reviver, escreve o nosso nome, no livro da vida, nos dá a salvação, Jesus Cristo veio, para nos salvar, ele morreu no madeiro, para nos salvar, perdoar os nossos pecados, que é o que nós fazemos mais, é pecar, perdoar os nossos pecados, assim que o Senhor Jesus Cristo veio, vivo está, para nos salvar, quanto tempo, meu Deus, eu pergunto, quanto tempo, meu Deus, ainda vai demorar, este maldito vírus, entre o povo do mundo, tem cidade aí, que já está liberta, já estão voltando a fazer farra, onde começou, em Wuhan, já estão fazendo farra, shows, balada, tudo, volta tudo, porque o povo não tem Deus no coração, não quer saber de nada, o povo antigo, os antigos hebreus, o povo judeu, o povo antigo, dos antigos testamentos, viviam totalmente a diferença, hoje nós temos a tecnologia, você põe uma caixinha de som, aí é um barulho danado, você faz uma festa, faz uma festa, com uma caixinha pequena, de som, que a potência é muita, o tempo lá, no tempo antigo, tamborim, Miriam cantando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Miriam, após atravessar o mar vermelho, era assim as festas, tamborim, e vai indo, agora hoje em dia não, caixa de som, funk, balada, forró, sofrência, por aí vai indo, né, então o povo precisa mudar, suas atitudes, seu jeito de ser, não quer dizer que eu não posso me divertir mais, não estou falando isso, claro que você pode se divertir, é bom até para a cabeça, né, mas tenha divertimento sadio, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará, é Deus gente, não existe outra maneira, de nos livrarmos, de todos esses problemas, é só com Deus, é Deus que vai nos livrar, é Deus que vai nos ajudar, Ele já está nos ajudando, Ele já está nos livrando, proteja, peça a Deus, para te livrar de todo o mal, você precisa orar, ore a Deus, peça a Deus, para te livrar de todo o mal, tem tantos salmos de proteção, salmos que nós precisamos orar, você não sabe orar, ore o salmo, ore a oração do Pai Nosso, o salmo 23, o salmo 91, o salmo 70, para te ajudar, tanta palavra, tem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que pode te ajudar, você fala, mas a Bíblia é um livro, eu sei que é um livro, mas é um livro sagrado, ele é um livro fechado, é um livro, mas quando ele é aberto, é a palavra de Deus, conversando com você, meu amado irmão, você precisa ter consciência disso, nós não nascemos para isso, que está acontecendo não, não nascemos para ser qualquer um não, nós somos pessoas especiais, mediante a presença de Deus, e o coração de Deus, você acha que Deus, quando Deus nos fez, quando Deus nos fez, Ele estava com o seu coração, todo repleto de amor, para criar o homem, Ele criou, tudo Ele criou, através da sua palavra, é, que tenha peixes no mar, haja peixes, haja sol, haja luz, haja lua, Deus Ele falou, haja as montanhas, os mares, os ventos, tudo que tem, foi Deus que criou, mas quando Deus criou o homem, com suas próprias mãos, Ele fez o homem, Ele criou o homem, com as suas próprias mãos, não foi só através da palavra não, mas foi com suas mãos, entenda meu amado irmão, isso é amor, é o amor de Deus, para com cada um de nós, Deus Ele criou tudo, mediante a sua palavra, as montanhas, os mares, o vento, o frescor do mar, tudo, os peixes, os animais, tudo deu poder, o homem, você, Adão no caso, cria e dê o nome aos animais, você, é o responsável, você está, acima de tudo, que foi criado, Adão, Deus, criou, tudo, através da sua palavra, mas, no momento em que Ele criou, o homem, Ele pôs as suas mãos, Ele criou com as suas mãos, do barro, da terra, Deus criou o homem, e através da costela do homem, criou a mulher, meu Deus do céu, quanto amor Deus tem por cada um de nós, você acha que Deus está se feliz, está se alegrando com as mortes, com os óbitos, com o sofrimento do povo, tudo que está acontecendo, não, Deus está completamente triste, mas Deus quer, a sua atitude, assim como o Senhor Jesus Cristo disse para o cego, o que queres que eu te faça, Deus te faz essa pergunta hoje, para o mundo, para as nações, para todos os povos, o que vocês querem que eu faça, Deus quer falar isso para nós, o que nós vamos falar para Deus, Senhor, queremos que o Senhor, cure as pessoas, meu Deus, que estão doentes com Covid, que o Senhor intervenha, venha com a sua providência, os curando, Senhor, que o Senhor venha curando o mundo, Senhor, conforme diz a tua palavra, em 2 Cronicas 7,14, cura, meu Deus, este mundo tão sofrido, Senhor, para que as pessoas, possam voltar a trabalhar, dar alimento para as suas famílias, Deus ama, Deus ama a família, a gente entenda, o que nós precisamos fazer, Deus ama o povo, Deus ama a família, Deus ama cada um de nós, e por que nós estamos sofrendo, passando tudo o que estamos passando, por que nós estamos distanciados de Deus, não estamos conversando com Deus, não estamos pedindo, não estamos clamando, não estamos dobrando os nossos joelhos, é isso que está acontecendo, ó Senhor, meu Deus, ó meu Deus, ó meu Pai, tem de misericórdia, Senhor, do nosso povo, tem de misericórdia, do Brasil, tem de misericórdia, do nosso estado, da nossa cidade, do mundo, meu Deus, ó Senhor, venha com a tua providência, Senhor, venha curando a todos, ó Senhor, ó meu Deus, entregamos, Senhor, mediante as nossas orações, diárias, Senhor, todos os dias, estamos orando, Senhor, por este mundo, pelas pessoas doentes, as pessoas enfermas, as pessoas que estão precisando, até de oxigênio, oxigênio produzido, pelas indústrias, nos hospitais, Senhor, venha com a tua mão poderosa, ajude esse povo, salve a vida deles, ó Deus, eu te garanto, meu Pai, que o mundo, não será mais o mesmo, mediante, estes problemas, que estão acontecendo, dai a cura, Senhor, salva-os, e ó meu Deus, em nossos corações, nós estamos, preocupados, estamos tristes, estamos sofrendo, mas Deus, assim como aconteceu com Jó, e também assim como aconteceu, em todo, antigo testamento, as cidades, que foram, totalmente rebeldes, para Deus, sofreram, mas Deus os ama, e Deus os curou, assim nós te pedimos, Senhor, mesmo, que nós, passamos por momentos, de rebeldia, de murmurações, não nos lembrando de ti, esquecendo de ti, até zumbamos, do teu nome, em muitas, festas de carnavais, pessoas blasfemas, pessoas que estão, até em grau alto, nas televisões, programas diários, todo dia, mas blasfemaram, de Deus, blasfemaram, do Senhor Jesus Cristo, blasfemaram, da fé católica, infringindo, as leis, do evangelho, infringindo, as leis, das religiões, esses homens, pecaminosos, que sejam, repreendidos, no santo nome, de Jesus, não importa, se eles estão, em cargo, altos, nas televisões, enchendo, bolso de dinheiro, mas, são blasfemos, são homens, usados, pelos inimigos, de Deus, mas, vamos orar, mesmo assim, por eles, porque, Deus pede, para que oremos, mas, sumiram tudo, agora, está aparecendo, de novo, se forem, blasfemar, contra Deus, estão, ferrados, porque, de Deus, ninguém brinca, ninguém zomba, não se zomba, do nome de Deus, o nome do Senhor, nosso Deus, é santo, prepara-te, Brasil, prepara-te, mundo, Jesus Cristo, está voltando, para buscar, o seu povo, e buscar, a sua igreja, a hora do arrebatamento, da igreja, está chegando, Jesus Cristo, está voltando, são as palavras, de esperança, de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, sou seu grande amigo, seu irmão, em Cristo, Jesus, Lanterlis, que, te agradece, por você ter ficado, comigo, até agora, Deus abençoe, sua casa, sua família, seus dias, te dê a cura, te liberte, de todo mal, nada, nem o mal, te atingirá, nem o Covid, chegará perto, da sua casa, porque Deus, enviou, seus anjos, para cuidarem, de vocês, da sua casa, da sua família, teu pé, não tropeçará, em pedra, porque os anjos, te protegem, isso tem significado, tá bom, que Deus abençoe você, e até o próximo programa, só faço um pedido, para você, me ajude aí, inscreva-se, no canal, nós estamos, com poucas visualizações, estamos, mas acreditamos, que Deus, vai nos abençoar, e futuramente, nós vamos patrocinar, esse canal, estamos fazendo, nosso programa também, e vamos, com certeza, já somos, mais que vencedores, mesmo, com poucas visualizações, mas vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, este evangelho pregado, será pregado, a todas as nações, e todo o reino, para que o povo, aceite, a palavra de Deus, e aceite, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor, e Salvador, da sua vida, bom dia para você, tem mais dois vídeos, aí assista, tá bom, inscreva-se no canal, me ajude, e clica no gostei, aí, você clicando, até o Youtube, vai me ajudar também, tá bom, bom dia, paz do Senhor para todos, até o próximo programa, tchau, tchau, Vida de amor Vida de amor